Os motoristas que trafegam na região dos Cerrados, no sul do Piauí, têm enfrentado transtornos e amargado prejuízos devido aos buracos espalhados por toda a rodovia. A previsão é que esse problema comece a ser solucionado a partir do segundo semestre deste ano, quando o consórcio de grãos do Piauí assume a responsabilidade pela prestação dos serviços de construção, recuperação e manutenção em dois trechos da rodovia transcerrados. Abrangendo 25 municípios e beneficiando grandes produtores de soja. Raimundo Lima tem os detalhes. O empresário Claudinei Wilmes trocou a região de agronegócios da Bahia pelos Cerrados Piauíenses. Veio atraído pela qualidade da terra. Hoje, produz muito bem. Mas toda safra, ele tem um problema. A dificuldade para escoar a produção nas estradas ruins do sul do estado. A gente precisa de melhorar as estradas mesmo. Para a nossa escoação de grãos, né? Hoje é uma situação muito difícil. Essa rodovia que liga de baixa a grande, a Uruçuí, né? Está toda danificada. Principalmente ela. E outra estrada que a gente tem... Hoje a gente tem que fazer uma volta muito grande, que está bloqueada devido à estrada ruim. Está interditada porque não tem como mais passar, né? Então temos que fazer uma volta do dobro da estrada para conseguir chegar até a Uruçuí. Buracos, buracos e mais buracos. Complicado. Qual o problema que você mais enfrenta? Buraqueira aí grande. É? Buraqueira. E qual é o resultado disso para ti? É problema para a gente, manutenção alta nos carros, né? Pneio, danifica, mola, tudo. E sim, manutenção em geral. É, né? É. Demora a viagem? Demora. A viagem para a gente fazer com, vamos supor, três, quatro horas, a gente passa meio dia de serviço aí. Esse aqui é um dos pontos e um exemplo da situação em que a rodovia se encontra. A quantidade enorme de buracos dificulta a passagem dos veículos. Pela velocidade, a gente já percebe que a viagem fica muito mais demorada. Muitos buracos aí para escoar a soja aqui do Piauí. É difícil demais trabalhar desse jeito, viu? Só buraco. Prejuízo, pneu, mola. É só prejuízo, né? O lucro já é pouco de caminhão, né? E numa situação dessa é que é pior. Esta é a rotina de quem trafega na região dos cerrados, no sul do Piauí. A malha viária castigada pelo tráfico intenso de caminhões está cheia de trechos esburacados. Os motoristas precisam de paciência e perícia para não danificar os veículos. Mas prejuízos sempre tem ao final da viagem. O carro se acaba tudo, né? Quebra a mola, quebra a balança, entendeu? Fica só o bagaço. Não tem coisa só, a buraqueira que está aí na estrada aí. E não é só aqui não, é a estrada toda aqui, do norte do Piauí todo. Daqui para baixo é grande e aqui tem estrada ruim, viu? Aqui ainda está, é bom ainda aqui. Ter boas estradas é fundamental para os produtores escoarem a produção de grãos dos cerrados do Piauí. São caminhões que levam os carregamentos de soja e milho até os principais portos do Nordeste. Uma reivindicação antiga de quem produz na região é ter estrada de qualidade. A gente torce para que seja resolvido, porque isso é um problema antigo e que traz muitos transtornos na época da safra, tanto na época da colheta, quanto na época da entra e safra, quando se tem de levar os insumos para as fazendas. Então é um transtorno que todo o cerrado piauiense fica na expectativa e na torcida de que realmente venha a acontecer. Todo ano é a mesma situação, tanto para receber os adubos, quanto principalmente para escoar a produção. Geralmente quando estamos colhendo, estamos saindo de um período chuvoso, mas ainda com chuva, e aí acontece os atoleiros, acontece o aumento de frete, a dificuldade que é notória de se conseguir veículos para fazer esse frete por conta das situações das estradas. Então é muito complicado. Por isso que a gente quer e acredita que vai resolver. No município de Uruçuí, uma rodovia municipal diminui em até 90 quilômetros o acesso até a cidade de Baixa Grande do Ribeiro. Mas a estrada, que passa numa fazenda particular, está cortada a pretexto de ser consertada. Só que até o momento, nada foi feito e os produtores e caminhoneiros ficaram sem um atalho para evitar a buraqueira. Esta rodovia foi construída como a solução para o escoamento de grãos dos cerrados do Piauí. A Transcerrados iria facilitar o acesso dos caminhões até o porto de Salvador, na Bahia. O problema é que a rodovia nunca foi totalmente concluída e se tornou um sinônimo de transtorno para os caminhoneiros, principalmente no período chuvoso. Esse trecho da Transcerrados foi inaugurado no final de 2014 durante um dos mandatos do atual governador Welton Dias. Só que pouco mais de seis anos depois, só um terço dessa rodovia estão pavimentados. O consórcio Grãos do Piauí foi o vencedor do contrato de concessão para administrar a Transcerrados por 30 anos. O consórcio que é liderado pelo maior grupo que atua nesse segmento de rodovias ligadas a grãos, a setor de grãos. Tanto que o nome do consórcio é Grãos do Piauí. Vai investir 800 milhões de reais para completar Transcerrados e ainda fazer a conservação, manutenção e operação da rodovia. O que vai diminuir o custo do frete, gerar mais competitividade para a produção do cerrado piauiense, que cresce acima da média do Nordeste, acima da média nacional. E, portanto, também é um passo, tanto para gerar emprego e renda direto na operação, como melhorar a produtividade, a competitividade do nosso Estado, gerando mais produção e, portanto, mais desenvolvimento econômico e social. A Transcerrados tem quase 280 quilômetros e abrange as rodovias PI 397 e 262. Dessa rodovia, apenas 96 quilômetros tem asfalto novo e conservado. O trabalho do consórcio vai se recuperar e asfaltar essa rodovia para acabar com o transtorno dos motoristas que transportam cargas geradoras de desenvolvimento e de impostos para os cofres do Estado do Piauí.